MÚSICA São Paulo, capital, bairro do Tatuapé. 27 de janeiro de 2016. Começo de tarde. Rafaela Duarte da Silva voltava do almoço. Alguém se aproxima e pede uma informação. Rafaela não imaginava o risco que estava comendo. Por pouco, ela conseguiu escapar do ataque de um perigoso estuprador. MÚSICA 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 Em nome da justiça, apresenta casos policiais marcados por dúvidas envolvendo a culpa ou a inocência dos acusados. A cada episódio, a criminóloga e escritora Ilana Cazói analisa suas contradições e comenta detalhes que podem provocar condenações precipitadas. Especialista em decifrar comportamentos de criminosos e com longa carreira dedicada ao estudo de crimes polêmicos, Ilana é autora de livros policiais de sucesso. E também colaborou na construção de perfis de personagens em várias novelas e séries da televisão brasileira. O estuprador em série está em qualquer lugar. Tem perfis diferentes e motivos diferentes. A agressão sexual traz satisfação pela violência e não pelo sexo, que é somente uma forma de agredir. Não se trata de dar vazão ao desejo e sim à raiva. E a parte de sua gratificação pode ser humilhar, controlar e degradar a vítima. A dificuldade de toda investigação de crimes sexuais é, em geral, a semelhança entre eles. Por isso, qualquer diferença exige investigação atenta e metodologia diferenciada. Só se o perfil do criminoso for traçado a partir de seu comportamento em cada caso, é possível um resultado eficaz na investigação, na conexão entre eles e no avanço na coleta de provas. Mesmo assim, esse perfil deve ser sempre atualizado, com novas informações trazidas pelas investigações. Isso pode definir os crimes que provavelmente têm o mesmo autor, evitar a dependência de uma identificação pela vítima para condenar alguém e mudar a estratégia do que procurar. Afinal, quem não sabe o que procura, não encontra. No dia seguinte, Rafaela foi à delegacia registrar o ataque que havia sofrido. E lá, verificando as fotos do sistema Fênix, com envolvidos em ocorrências policiais, reconheceu, com convicção, o homem que a atacou. Em 2016, quando eu fui preso, os investigadores do 30DP, do Tatuapé, eles foram até atrás de mim. No meu serviço, eles fizeram perguntas para mim, para saber o que realmente estava acontecendo. Só que até então, eles não falaram o que realmente era. Eles não falaram, simplesmente eles falaram que era referente a uma moto que havia se envolvido em um acidente. Só que eu não tenho moto, nunca tive moto, não sou nem habilitado para moto. Alexandre precisou acompanhar os policiais até a delegacia. Para a família e seus colegas de trabalho, tudo foi uma grande surpresa. Eu sempre acreditei no inocente do Alexandre, porque nós nos conhecemos desde 2004. Trabalhamos juntos, desde 2003 eu entrei, desde 2004 nós trabalhamos sempre juntos. E até alguns dias no horário de trabalho, quando podíamos, almoçávamos juntos. E ele nunca foi pessoa assim de proferir, assim, gracinhas para ninguém. Sempre uma pessoa, assim, de boa índole. Quando eu fiquei sabendo do crime que ele foi acusado, fiquei estraecido, porque no convívio diário da gente ali, no setor de trabalho, 80% eram meninas, novas, tudo. E ele sempre tratou com respeito a todo mundo. Quando eu fiquei sabendo que meu irmão estava sendo acusado de estupro, eu fiquei indignada. Pelo fato de eu conhecer o caráter do meu irmão, a índole, eu sei que ele é uma pessoa muito respeitadora, eu falei assim, jamais ele faria isso. Alexandre diz que ao chegar à delegacia, achou o clima estranho. E que não entendeu quando a escrivã mostrou uma foto sua, dizendo que uma vítima de tentativa de estupro o havia reconhecido. Uma vítima que foi abordada nas mediações da região do Tacoapé. Ela alegou que eu havia parado ela, pediu a informação e arrastei ela para o debaixo de um viaduto, onde vários estupros aconteceram no local. A escrivã, ela falava batido para mim, para o meu pai, para a minha mãe, que o Alexandre era um vagabundo, que ele abusava das meninas e se escondia atrás do ônibus da empresa a qual ele trabalhava. Ela chegou a falar para o meu pai que, para tirar o Alexandre da cadeia, era somente um milagre, porque o meu irmão, ele era um safado. Era vagabundo que por ela ele descia naquele momento para o cadeião. A foto de Alexandre foi enviada a várias outras vítimas de estupro na região. E todas tiveram a mesma certeza de Rafaela. Para elas, Alexandre era o autor de todos esses ataques. Ele era um maníaco do Tatuapé. Alexandre, você está sendo acusado por 11 roubos e estupros. O que você tem a dizer? E começou a me xingar, começou a falar palavras de baixo calão, e eu só olhando para a cara dele. Das 11 acusações de assalto e estupro, Alexandre foi reconhecido por sete vítimas. Para ele, essas acusações causaram muitos danos. Antes de ser preso, minha vida, eu estava decolando. Eu adquiri muitas coisas através do meu trabalho e que foi suado. E a minha vida era tranquila. Tão tranquila que às vezes até me perguntavam, será que eu mereço tudo isso? Só que me tiraram isso. Sujaram o meu nome. Analisando os boletins de ocorrência, que resultaram em inquéritos policiais contra Alexandre, nota-se que o modus operandi é o mesmo. Há um grande grau de previsibilidade que o autor seja o mesmo. Modus operandi em crime sexual, que tem conjunção carnal, obviamente que a parte da conjunção carnal é típica, não há o que se falar. O que tem que se discutir, que se verificar, é o que antecede, é a abordagem. Então, se essa abordagem, por exemplo, a abordagem nos casos era sempre no viaduto e sempre levado para um local ermo. E ali é que terminava a consumação do fato. No caso específico do Alexandre, deveria ter sido tomado mais cuidado, porque se fosse verificado um detalhe muito simples, a inocência dele seria apurada logo no início. Ou seja, no horário e na data em que ele é apontado como autor de um estupro, ele estava trabalhando. simplesmente é impossível, como sabemos, uma pessoa estar ao mesmo tempo, no mesmo horário, em dois lugares. Como a foto que podia levar Alexandre para a prisão foi parar nos arquivos da polícia. A faela atende pedido de informação de um desconhecido e, por pouco, escapa de ser estuprada. Na delegacia, ao ver a foto de Alexandre, ela não teve dúvidas. Era ele o maníaco que a atacou. Mas os colegas de trabalho de Alexandre não acreditavam que a acusação de Rafaela fosse verdadeira. No convívio diário da gente ali no setor de trabalho, 80% eram meninas, novas, tudo, e ele sempre tratou com respeito a todo mundo. Nas investigações de crimes sexuais que, em geral, ocorrem só com a presença de autor e vítima, sem testemunhas, sem outros meios de comprovação, a palavra da vítima se torna muito importante e isso é reconhecido. Entretanto, há que se fazer uma verificação se a palavra da vítima está confrontada, está confirmada por aquilo que venha a se conseguir no curso da investigação. Para uma policial especializada, um fator que pode ser decisivo para as investigações é o que ela chama de a psicologia do estuprador. Analisando o perfil criminológico, vitimológico deste caso, a gente pode concluir que o perfil do agressor real é o perfil de um estuprador que a gente chama de dominador. Dentro da criminologia, os estupradores passam por uma classificação em cinco categorias e o estuprador dominador é uma dessas categorias. Analisando o relato das vítimas, é possível concluir ele utilizava da objetificação da mulher para conseguir consumar o crime. Ainda que ele praticasse crime sexual, a real intenção dele não necessariamente é a conjunção carnal, é o sexo. O que predomina nesse perfil de criminoso é a violência. A violência física, a violência verbal, a condição de dominação. Alexandre teve sua prisão preventiva rapidamente decretada. e ele explica por que essa foto que fez com que fosse condenado estava nos arquivos policiais. em 2006, antes de ter acontecido esses crimes que aconteceram em 2016, dez anos antes, eu dei uma carona para três rapazes, inclusive um era menor. E deixei eles na avenida Santo Inês, na zona norte de São Paulo, que era a caminha do meu serviço. Deixei eles lá e eles cometeram um crime, foram roubar. Tinha um rapaz lá, esperando com o carro, com a porta aberta lá, eles acharam lá, pegaram o cara e foram roubar o cara. E esse cara era um policial militar do choque. Inclusive, o policial militar do choque reagiu, deu tiro neles, pegaram tiro neles e um menor fugiu. A interpretação da lei, que é tudo, diz o seguinte, código de processo penal, quem de qualquer maneira contribui para o crime, incide nas penas a ele comem nada. Ou seja, quem de qualquer modo participa de um crime e está sujeito a receber as mesmas penas. Dar carona e a participar de qualquer modo, dirigir um carro para duas pessoas que cometem um assalto, sendo que um acusado não tenha nada a ver com esse assalto, dirigiu esse carro, participar de alguma maneira é uma questão de interpretação. Alexandre conta que dias depois, o menor foi capturado e contou que ele havia dado carona para os três e que por isso foi fichado, fotografado e preso. A minha foto ficou no sistema do projeto Sistema Fênix da Polícia Civil, que é um projeto falido. Desculpa falar, é um projeto falido. Porque com essa foto que estava lá no dia que eu planilhei, a minha foto ficou lá, direita, esquerda e direita. E nisso foi feito o reconhecimento pela Rafaela, porque a escrivã de polícia no dia estava com uma das minhas fotos lá. E nisso a vítima apontou a minha foto, que era eu. Foi aonde que tudo começou. Dez anos depois de Alexandre ser absolvido por insuficiência de provas no caso de tentativa de latrocínio, sua foto permanecia nos arquivos da polícia. Infelizmente, é muito comum a polícia reter as fotos e mantê-las em seu arquivo na unidade policial. Ou seja, alguém que foi detido por alguma razão é fotografado e essa foto passa a integrar um álbum que normalmente toda vítima dos mais variados de crime, furto, roubo, homicídio, tráfico, seja o que for, examine esse álbum para ver se reconhece alguém. Para a polícia, após os reconhecimentos feitos por Rafaela e mais seis vítimas, o caso estava esclarecido. Mas especialistas divergem sobre se isso bastava ou não para condenar Alexandre. Eu creio que, em relação a esse reconhecimento feito no sistema Fênix, além das variáveis emocionais da pessoa que participou do fato, o fato dela ter ficado de costas com o autor durante muito tempo, o fato dela ficar praticamente ajoelhada, esse fato leva a imaginar que a vítima não tinha condições plenas de reconhecimento. A palavra da vítima é importantíssima e ela pode dar respaldo, sim, a uma condenação apenas com base nela. Especialmente em todos esses crimes que não têm testemunhas, que são praticados na clandestinidade, que a palavra dela vem como uma maneira de você realmente por ela saber como os fatos se deram e quem é o autor do cometimento do crime. É possível não só o oferecimento de denúncia, como o requerimento de decritação de prisão preventiva e a condenação só com a palavra da vítima. É possível e é muito comum isso. Após sua prisão preventiva ter sido decretada, demorou pouco para que Alexandre fosse a julgamento. Ali, emocionado, ele tentou convencer a juíza de sua inocência. eu não ia fazer isso. Não tenho porquê eu chegar, sair do meu serviço para ir assaltar as pessoas do tatuapé. Não existe isso. Eu amo minha família e não tenho porquê eu fazer isso. Não existe possibilidade alguma de eu fazer isso. Só o fato de estar preso aonde eu estou, lidando com aquele pessoal que você tem que se acostumar com aquele pessoal para que ele já me bate no desespero e saber que eu não fiz nada e que vou ser acusado por uma coisa que eu não fiz. Isso está matando a mim, está matando a minha família. O apelo de Alexandre em seus álibis e a palavra de seus colegas não foram suficientes para provar sua inocência. Prevaleceu o reconhecimento firme de Rafaela e de mais seis vítimas. Semana lá me apresentaram o projeto Fentes aonde eu dei os traços dele aí foi passando as fotos e por eu ter perguntado o local para ele o ônibus eu tinha muita mania de estar olhando no rosto da pessoa tinha mania de estar se olhando mesmo aí reconheci a foto. No caso do Alexandre a condenação eu acredito que tenha sido o entendimento do juiz prevaleceu muito o reconhecimento da vítima embora o ponto eletrônico embora o rastreamento do celular da empresa o reconhecimento da vítima foi 100%. Ela foi muito espontânea ao reconhecer o Alexandre tanto na delegacia como em juízo e isso eu acredito que pesou muito para a magistrada na hora de aplicar a sentença. Ao final do julgamento a juíza proferiu a sentença com convicção e Alexandre foi condenado a oito anos e quatro meses de prisão por roubo e tentativa de estupro. Como a polícia deve trabalhar quando só tem como prova o reconhecimento frágil feito por uma vítima que apenas folheia o famoso álbum de fotos dos arquivos a saída é obter o depoimento dessa pessoa com metodologia e acolhimento permitindo a coleta da maior quantidade possível de detalhes sobre o comportamento do agressor na hora do crime tudo é importante cheiro tatuagens cicatrizes jeitos trejeitos tipos de linguagem gírias utilizadas pseudônimos cacoetes a maioria das vítimas de crimes sexuais sente vergonha de se expor em uma delegacia apenas 10% delas fazem a denúncia e suas declarações podem vir a ser as únicas provas da violência que sofreram aqui temos uma foto de Alexandre 10 anos mais jovem que nem deveria constar dos arquivos policiais o estado psicológico da vítima ao olhar fotos como essa em situações extremas é preocupante afinal mesmo sem intenção de incriminar o fato de Rafaela ter reconhecido Alexandre foi a única prova para a condenação dele e a polícia precisa proteger a vítima de incriminar um inocente a seguir os dramas que Alexandre iria enfrentar ao chegar à prisão por ter dado carona a assaltantes em 2006 uma foto de Alexandre foi parar nos arquivos policiais reconhecido com segurança por Rafaela ele acabou no banco dos réus acusado de tentativa de estupro e sua reação ao ver seus álibes não conseguirem impedir que ele fosse condenado Alexandre diz que sua chegada ao presídio não foi fácil colocado em uma cela onde só havia condenados por estupro alguns deles autores de várias mortes ele conta que se revoltava com essa situação nos 3 anos e 8 meses que eu fiquei detido numa prisão de cadeia de tarado que é onde eu nunca deveria estar teve fatos bons e ruins bons por quê? porque realmente você conhece quem realmente é o ser humano e o ruim é porque você está num lugar pagando por um crime que você nunca cometeu pois bem lá teve uns fatos marcantes eu só vou dizer um só o Leandro que ele é o maníaco de Guarulhos porque que acontece eu tinha um trabalho lá eu trabalhava na área da faxina e de pagar a comida deles pagar a boia de dar a comida deles e nunca passou pela minha cabeça pagar a comida por um cara daquele eu tive o desprazer de conhecê-lo porque realmente aquele ali tem não tem jeito a irmã de Alexandre explica que não se acomodou diante das dificuldades que ele vinha enfrentando na prisão a partir do momento que eu soube da prisão do Alexandre eu abri mão de trabalhar eu havia passado num processo seletivo ele foi preso na segunda-feira na sexta era pra eu estar começando a trabalhar a minha irmã me ajudou demais porque ela foi atrás de tudo ela fez o papel que a polícia deveria fazer após a condenação de Alexandre a primeira providência tomada por sua família foi promover a troca do seu advogado quando o caso do Alexandre chegou ao escritório quando a família do Alexandre nos procurou a primeira coisa que nós pudemos perceber é que Alexandre era inocente tudo foi muito mal conduzido pelo delegado de polícia tudo foi muito mal conduzido pela escrivã nós temos uma parcela de culpa muito grande de uma escrivã em específico e aí você começa a perceber que você tem de um lado um indivíduo claramente inocente com o Estado opressor esmagando este indivíduo paralelamente à troca de advogado a família de Alexandre contratou um perito para buscar falhas nas investigações eu comecei a analisar todas as provas imputadas contra o senhor Alexandre tanto nas informações do horário que ele andava de redor ali na região do Tatuapé e questão das imagens de confronto dentro disso eu comecei a fazer a chamada rastreadibilidade dessa prova ligar a questão de horário que ele saia da casa dele para o trabalho o horário que ele voltava e o horário dos ataques na região disso eu consegui construir um parecer técnico aonde que deu todo o respaldo aos advogados que passou no processo para construir uma defesa para o senhor Alexandre a irmã de Alexandre diz que o que mais chamou sua atenção foi um problema fonético do estuprador apontado nos depoimentos de todas as vítimas mas que seu irmão não tinha uma coisa que eu achei absurda no caso do meu irmão foi o que tanto a escrivã quanto a juíza e eles atestaram que o meu irmão tem problema de fala que o meu irmão tem a língua presa porque todas as vítimas que o acusaram falam no boletim de ocorrência que o cara tinha tem problema de fala e o meu irmão não tem nada disso meu irmão fala perfeitamente só que tanto a justiça quanto o pessoal da delegacia ninguém se atentou em chamar uma fono de prestar bem atenção no depoimento do Alexandre porque quem presta atenção no depoimento do Alexandre vê que ele fala perfeitamente o que mais me chamou a atenção foi azar que ele tem na boca porque tem muito buraco e ali o ADL é preso ele não tem a língua totalmente presa mas ele fala de uma maneira que você percebe que ele tem dificuldade nas palavras então no dia do reconhecimento na parte de voz também eu tenho mais certeza que sou peraí caso Rafaela ela chegou ela falou que o que mais chamou a atenção nela que o cara era gago que ele tinha problema de volume de fonética atípica eu não tenho problema de fala eu nunca tive e sei falar muito bem o caso de Alexandre tomou outro rumo quando mesmo ele já estando preso uma nova vítima foi estuprada no mesmo local do ataque a Rafaela e as características dos dois ataques eram muito parecidas em abril de 2016 era um sábado umas 15 e 30 eu estava indo numa festa de confraternização da empresa nesse dia eu fui de metrô desci no metrô Tatuapé e eu estava andando para chegar no local pela Radial Oeste e eu fui abordado por um rapaz e até então achei que era assalto ele me levou para debaixo de um viaduto próximo ali a Salim Faramaluf e eu achei que era assalto entreguei o meu celular mas ele não quis ele jogou o meu celular no chão falando que não era assalto ele estava supostamente com uma arma não dava para ver direito mas ele me ameaçou como se estivesse armado e pediu para que eu ajoelhasse e quando eu ajoelhei antes de eu ajoelhar ele pediu para mim baixar as calças e que eu fizesse sexo oral nele e depois do sexo oral ele consumou o ato esse rapaz que me atacou ele tinha uma estatura baixa ele usava uma calça rosa após diligências no bairro do tatuapé a polícia prendeu um suspeito Joelma foi chamada na delegacia e não teve dúvidas aquele era o homem que havia atacado no dia seguinte do crime eu recebi uma ligação da polícia porque eles tinham abordado um suspeito na radial leste próximo ao local do crime que batia as características ele era baixo forte bem fortinho ele tinha uma barba serrada branco ele era um pouco gago as notícias chamaram a atenção de Vanessa pelo local e características do ataque muito parecidas com aquele de que seu irmão era acusado e sua surpresa foi ainda maior ao ver a foto do estuprador quando eu tive conhecimento do da prisão do João Gleison e eu tive acesso a foto no momento assim eu tomei um choque porque ele lembra muito meu irmão se você olhar bem você pegar uma foto a outra você vai ver que os dois eles têm bastante semelhança os olhos a boca o nariz né então assim pode ter sido que elas se confundiram na hora do reconhecimento pode ter sido mas a minha opinião é elas foram induzidas pela autoridade policial eu obtive a foto dele quando eu estava na penitenciária José Parada Neto que é meu pessoal minha visita mandava as cartas e nessa carta entrou a foto dele quando eu deparei com a foto dele eu falei meu Deus do céu como é parecido como é parecido será que a justiça não vai ver não vai enxergar isso a semelhança de João Gleison com Alexandre era realmente muito grande essa vítima ela fez um post no facebook onde que minha irmã descobriu esse post marcaram o encontro tudo bonitinho quando marcaram esse encontro quando a gente viu que realmente ele parecia comigo é quando a vítima chegou se deparou com uma foto minha e ela me acusou foi como assim acusou o Alexandre eu já estava preso quando ele quando eu fez isso com você a minha irmã falando a minha irmã foi crucial muitas dúvidas foram levantadas durante essa investigação até porque Alexandre e João Gleison são sósias se parecem muito nas fotos apresentadas para a polícia até o corte de cabelo deles era igual e no ataque sofrido por Rafaela não foi possível a coleta de provas biológicas com vestígios do agressor no mundo inteiro criminosos sexuais são os que mais repetem seus crimes mas da metade dos condenados reincidem e voltam para a cadeia antes de um ano em liberdade os exames de DNA teriam sido decisivos para a solução desse caso porque hoje servem para desvendar qualquer tipo de crime até mesmo os patrimoniais é pena porque o nosso Banco Nacional de Perfigenéticos já reuniu mais de 82 mil amostras de DNA não são dados só de condenados mas também escolhidos em locais de crimes e em vítimas assassinadas e não identificadas a seguir o depoimento de Joelma irá traçar o futuro de Alexandre condenado a mais de oito anos de prisão Alexandre começa a experimentar o drama da vida atrás das graves preocupada em lutar pela liberdade do irmão Vanessa decide trocar de advogado e a prisão de um acusado de praticar escopos na mesma região causou espanto na família quando eu tive conhecimento do da prisão do João Gleison e eu tive acesso a foto no momento assim eu tomei um choque chamada novamente a delegacia Joelma diz que viu uma foto de Alexandre e também chegou a ficar confusa mas logo depois não teve dúvidas um mês depois eu fui chamada na delegacia para prestar um novo depoimento mas na verdade era para fazer um reconhecimento de uma foto e eu tive contato com um boletim de ocorrência que era bem parecido com o meu caso o modo operante era o mesmo nesse dia eu vi uma foto que era do João Gleison e do outro suspeito que estava preso também pelo mesmo motivo e as características eram muito parecidas eles eram muito iguais eles tinham a mesma estatura peso cabelo e eles pediram para mim reconhecer o meu agressor e eu reconheci o João Gleison houve um processo que eu tive que ir para Campinas para responder esse processo inclusive esse João Gleison que é realmente o estuprador ele foi conduzido junto comigo porém a gente só se viu lá por quê? porque nós estávamos em cadeias diferentes quando eu me deparei com ele eu perguntei qual que era o nome dele e ele falou que era João Gleison na hora eu já cheguei e falei olha meu é o seguinte eu estou preso por conta dos seus atos que você andou cometendo no tatuapé aí ele fugiu daqui fugiu dali e tentando embaralhar minha mente eu falei para ele meu é você e você está colocando um cara inocente Deus vai te cobrar e eu vou provar que é você depois da prisão de João Gleison os advogados de Alexandre contam que precisaram agir rápido eles pediram o exame comparando o DNA de João com os das vítimas dos casos em que Alexandre era acusado o DNA foi fundamental no caso do Alexandre primeiro porque até aquele momento a única prova que existia em cada caso era o reconhecimento então o DNA enquanto prova material podia revelar acima de qualquer suspeita se ele era culpado ou inocente por isso que a gente pediu o DNA e o Alexandre insistiu muito no DNA e é por isso que algumas das vítimas que tinham a coleta de material genético que revelaram que tinham passado por esse procedimento a gente insistiu para que isso fosse buscado em um dos casos inclusive o DNA o exame dela estava perdido não estava nem no processo e a gente teve que insistir ir atrás e foi encontrado os resultados dos exames comparando o DNA de João Gleison com os das vítimas que haviam reconhecido Alexandre foram decisivos em todos os casos menos um de Rafaela que não teve material colhido o projeto de coleta e inserção de perfis genéticos de indivíduos sentenciados por crimes violentos feitos em 2019 em parceria do governo do estado de São Paulo e do governo federal todos os condenados por crimes sexuais tiveram material biológico colhido e foram identificados por meio de DNA então seu material biológico foi colhido processado e o perfil genético inserido no banco de DNA uma vez inserido no banco de DNA houve o confronto com todos os vestígios a gente já sabia que era o único estuprador o único agressor que tinha cometido o crime mas nós não sabíamos a identidade até que nós inserimos o perfil de João Gleison no banco de DNA e houve a coincidência com o perfil desses sete crimes depois de cumprir três anos e quatro meses de pena Alexandre foi solto e ficou em prisão domiciliar algum tempo depois seu novo julgamento foi marcado a opinião da promotora foi decisiva ela pediu sua absolvição e ele foi considerado inocente nos seis casos em que o DNA provou que João Gleison era o acusado menos no que foi acusado por Rafaela e essa prova pericial foi crucial foi relevante porque com efeito os peritos conseguiram fazer essa comparação do material genético que o Alexandre forneceu com material genético extraído do esperma que tinha sido mantido armazenado de maneira apropriada pelo hospital e pelo IC e nessa perícia técnica foi excluída assim de vez a autoria quer dizer a participação do Alexandre no crime era impossível em termos genéticos Alexandre ser o estuprador e isso fez com que também outras vítimas de estupro e que material genético dela também da cavidade vaginal tinham sido coletados pudesse fazer a mesma perícia e foi relevante porque não apenas da vítima do processo em que eu atuei mas de outros quatro casos o material excluiu a participação de Alexandre dele ser o autor do crime eu fui condenado em nenhuma e nas outras seis eu fui absolvido eu estou calmo e muito porque eu tenho certeza que eu vou vencer essa mais essa que é essa que me condenou e eu vou mostrar para a justiça que ela está errada atualmente o Alexandre ainda está condenado com trânsito em julgado pelo primeiro processo e cumpre regime aberto então ele está na rua por progressão de regime e não porque foi inocentado ainda a gente está abrindo um processo novo fizemos um procedimento de justificação criminal onde vão ser produzidas outros elementos que a gente acredita que possam levar à inocência dele e a gente quer trazer as novas informações do exame que descobriram de fato onde se descobriu de fato quem é o autor todas as controvérsias geradas pelo caso de Alexandre serviram para reforçar uma certeza é fundamental que mulheres que sejam vítimas de estupro sigam o procedimento indicado para esses casos a recomendação é que toda vez que uma mulher passar por um trauma por uma violência sexual por um estupro ela procure primeiramente socorro médico junto a um hospital por quê? porque lá no hospital ela vai receber o atendimento de saúde o atendimento médico inclusive na questão de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis gravidez indesejada e todo um amparo psicológico que é ofertado num primeiro momento por isso que eu volto a dizer que é muito importante que a vítima procure uma delegacia especializada no caso a delegacia de defesa da mulher que muitas vezes conta com apoio psicológico profissionais da psicologia que trabalham que estagiam nas unidades policiais assim como policiais que tenham treinamento para receber esse tipo de situação o caso de Alexandre ainda não terminou completamente mas seu balanço já traz ao debate um tema que pesquisas apontam como o maior responsável por erros de justiça no país o reconhecimento dos acusados pode acontecer de pessoas inocentes serem culpabilizadas por um crime que não cometeram a previsão legal a previsão judicial é que a identificação seja feita com o maior cuidado com a maior cautela além do reconhecimento visual a lei no caso o Código de Processo Penal determina que o acusado ou suspeito seja colocado ao lado de várias outras pessoas que tenham uma estatura e alguma semelhança a ele para serem colocadas numa sala e a vítima poder visualizar e apontar com certeza foi esse aqui é o que diz a lei mas não é sempre o que acontece a promotora explica que as evidências da inocência de Alexandre que vieram à tona com os exames de DNA não foram a única razão que a levaram a pedir sua absolvição foi uma fatalidade em razão dele ser muito parecido ele ser extremamente isonomicamente parecido com o autor do crime infelizmente esse foi o grande equívoco no caso do Alexandre eu percebia pela reação dele que algo de errado existia ou ele era muito dissimulado ou algo verdadeiro passava na maneira como ele se defendia na maneira como ele tentava evidenciar que ele não estaria no local e que não teria sido ele ele buscava pensar em provas que excluíssem a participação dele cinco anos já se passaram desde que Rafaela foi vítima de uma tentativa de estupro e seu caso ainda não foi completamente encerrado Alexandre segue tentando livrar-se da única acusação que ainda carrega em seu prontuário quando isso acabar já decidiu que vai acionar o estado para ser indenizado por tudo que perdeu mas diz que o gosto amargo que ainda saboreia por conta dessa história que nem terminou vai ser difícil esquecer eu espero um país melhor eu espero uma justiça melhor eu espero uma polícia melhor uma polícia correta que coloque pessoas realmente que realmente cometeram crimes que não coloque inocentes dentro de uma prisão porque você abala uma família você desestrutura ela graças a comparação do material genético de presos com o encontrado em vítimas de estupro a polícia de São Paulo chegou ao verdadeiro culpado pelos crimes sexuais no tatuapé o mesmo agressor havia estuprado sete vítimas diferentes e uma prova técnica absolveu quem era inocente e constatou quem era o criminoso real mas Alexandre ainda aguarda o desfecho de sua história absolvido nos outros crimes por comparação do DNA foi preso e segue condenado por um reconhecimento fotográfico não é possível a confusão entre coincidência e evidência a cultura da prova tem que se instalar definitivamente no Brasil e a evidência científica que não admite opinião nem lado tem que ser valorizada para que isso seja possível é essencial a vítima se conscientizar da importância da preservação de evidências que possam levar ao criminoso indo a um hospital para coletar vestígios biológicos antes de tomar um banho ou lavar a roupa que usava e quanto a polícia nenhuma dúvida deve ser descartada e cada dúvida deve ser investigada a fundo em nome da justiça e cada dúvida Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti